Olá meus queridos, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, dessa vez um vídeo diferenciado aqui na nossa cidade de Garanhuns, Pernambuco. Você que já conhece a cidade, sabe que a partir do mês de novembro a cidade já está toda decorada para o final de ano, para o Natal. E esse vídeo nós estamos fazendo aqui para ficar registrado como que está sendo a decoração 2025, para o ano de 2025, aqui na nossa cidade. Nós estamos no Relógio de Flores, aqui em Garanhuns e toda a cidade está assim, bem decorada, tá bom? Acompanha aí o vídeo até o final que a gente vai passar por toda a cidade, inclusive pela prefeitura, lá o prédio da prefeitura, está muito bonito, a fonte luminosa, tá bom meus amigos? Então acompanha o vídeo até o final que você vai ver a nossa cidade, inclusive a Rui Barbosa aqui na frente, está muito bonita também a Avenida Rui Barbosa. Vamos lá! Rui Barbosa. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto